Mas se quiser tocar o Bad Brass também pode ficar bom assim Aquele vai na... Aquele vai na... Aquele vai na... Aquele... Aquele Project X também, ó Ó, metade dos estegs do Hilton aqui Que é o Will Marcus A outra metade tá em casa Bora Eu mesmo? O motivo Casa Tio Caralho Caralho Cara No ua Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!